A comunidade de surfistas de Sines juntou-se este sábado na praia de São Torpes num protesto simbólico para apelar à preservação daquela zona balneã. Cerca de meia centena de surfistas protestaram este sábado contra a ampliação do molho leste do Terminal 21 e alertaram as entidades responsáveis para a existência de alternativas que impeçam o desaparecimento do areal e das ondas da praia de São Torpes. Antigamente não tinha sido feito o estudo para essa expansão e agora já está no papel e aquilo que nós vimos no estudo é que terá realmente fortes impactos. O protesto simbólico, salvem São Torpes, juntou surfistas de todas as idades, monitores e proprietários das três escolas de surf do litoral alentejano com o intuito de apelar à preservação daquela praia, conhecida pela prática do surf e por se tratar de uma zona balnear que todos os anos recebe milhares de veraniantes. Esta praia é muito especial, tem condições muito particulares, o estenso areal, as ondas perfeitas, a acessibilidade, a temperatura da água, são coisas muito especiais e nós com este evento pretendemos realmente informar que isto pode-se tudo perder. Apesar de recentemente ter sido conhecido o adiamento da terceira fase da expansão do Terminal de Contentores, a comunidade surfista mostra reservas. Pedro Bicudo, da Associação SOS Salvem o Surf, defende outras alternativas. Para proteger o Terminal 21, sem aumentar este molho, o Porto de Sines pode ajudar a aproveitar outros espaços dentro do Porto. Felizmente houve uma notícia há poucos dias a dizer que vão aproveitar um outro espaço que já permite ter um maior movimento de contentores. Podem ajudar molhos diferentes que não afetem a praia. O protesto que teve início com uma concentração junto a uma plataforma feita com pranchas onde se podia ler Salvem São Torpes, terminou no mar, onde cerca de 30 surfistas se juntaram num círculo com o intuito de proteger a praia e o surf na região.